A primeira pergunta para a Miriam. Quais são as características principais de descarte das suas vacas? Quais são os principais motivos de descarte das vacas na sua propriedade? Agora, a partir da segunda lactação, é mastite, algumas, varia, varia bastante. Mas agora, esse último ano, já, por causa do robô, é mais o temperamento delas mesmo. Às vezes algumas não se adaptaram. E eu não sei o que aconteceu com a minha genética, eu tive algumas duras de leite, não sei por quê. Daí também descartei. Esses foram os últimos motivos principais. Tem uma pergunta agora que é para a Miriam e para o Gustavo. Bem direcionado aqui. Quais os principais fatores que levaram vocês a decidirem por robô com fluxo inteligente? Com os portões de separação. Quais são os principais motivos? Eu fui... Ele. Eu fui na propriedade dele. Eu já tinha até... Eu tinha até fechado já tudo. Daí eu ainda fui lá visitar ele. Daí ele falou, daquela novilha que passou 100 vezes, eu falei, está louco? Eu vou perder muito tempo no robô. Então, e por causa da minha estrutura não tão... É uma granja adaptada. E eu queria otimizar a utilização do robô. Então, eu optei por isso. E eu fui ele. Não, brincadeiras à parte, eu estudei os dois métodos assim, o que fazia muito mais sentido, com base no conteúdo que eu vi dele, dos outros produtores que têm o sistema livre. Eu me familiarizei muito mais pelo jeito que ele estava trabalhando do que os outros. Porque eu via que tinha muito mais margem para a atenção no fluxo livre do que no fluxo guiado. Parecia que se é algo uma... Aparentemente, parece ser um pouco mais forçado, mas é algo que é mais natural de você trabalhar assim. É mais fácil de trabalhar, de certa forma. Se a gente teve um espelho do outro, vamos replicar a pergunta para o Adrion. Qual foi... Como não tinha muitos exemplos para vocês buscarem em fazendas grandes, qual foi o motivo de vocês testarem um fluxo inteligente e continuarem com o fluxo inteligente? De Laval. Na verdade, foi assim. De Laval, naquela época, fez o design original e a gente depois tentou... O que a gente fez foi tentar se parecer o mais possível, o mais similar ao design original, mesmo sendo barracões utilizados. Mas de Laval fez o primeiro design da fazenda e quem fez desde Laval, quem foi o pessoal responsável, eu não conheço, não estava tão envolvido no design em algum momento, naquele momento. Foi desde Laval. E qual, na sua rotina, Adrion, você vê como benefício o fluxo inteligente? Dois, três motivos principais que vem à cabeça sempre que você pensa nisso? Eu falei muito disso na palestra, mas tanto faz, tem que falar de novo, garantir. Garantir, garantir, ordem no momento certo. Fica muito difícil garantir ordem no momento certo se é com o fluxo livre de noite. Posso imaginar a dificuldade da pessoa que tem ordem se quer lotar, se quer sacar muita produtividade, se a gente está apontando lá em cima em 3 mil. Eu acho que fica difícil garantir. Eu acho que é a principal razão de ser esse sistema assim. Garanta 3 ordens, garanta um fluxo com maior facilidade. É isso aí. Menor dependência de mão de obra. É isso aí. Ok. Vou continuar aqui com a pergunta para você. Odrion, quais são os aditivos que você utiliza na dieta? Muito. Principais. Principais. A gente usa para a saúde iluminal, porque a gente tem essa dieta bem mais fraca no coxo e coloca muito, joga muito pellet no robô. Utiliza tudo mais aditivo que tem bem com a saúde iluminal. Então usa cultura de levadura. Não levadura viva, a gente usou levadura viva há muito tempo, mas agora utiliza cultura, um produto que tem tecnologia de pessoas daqui do Brasil, pela Cardio. Também usa, na vaca pós-parto, metionina, com certeza, vaca de alta produção em pós-parto. Mais que um aditivo, eu falo que é um nutriente essencial. Também usa na dieta mesmo, no coxo, para se afastar de acidose, usa óxido de magnésio de liberação lenta, um produto que eu acho que também está aqui no Brasil, que chama de FISAP. Também usa colina protegida no preio, no pós-parto, vitaminas do complexo B, do complexo B, não sei como fala em português, vitaminas B, hidrosolubles, uns níveis bem mais altos de cobre e manganeço, sim por conta do tema das patas, do casco, tem umas vacas a dia, porque é bem mais importante. Eu acho que quando a gente vai para a fazenda, uma das coisas que o pessoal, quando o pessoal vai para a fazenda, uma das coisas que eles gostam muito é que não vem vaca manca, porque o trabalho que o pessoal faz é cascando. De casqueamento é muito legal, mas também os níveis de microminerais orgânicos, sim, cobre, ajuda muito. Isso mais que aditivo são nutrientes, mas assim, eu falo que tem um aditivo, e tem um aditivo também que tem que ver com inflamação. Tem muita pesquisa agora se envolvendo com inflamação, e a gente usa um aditivo, que é chamado sangrovich também, que tem que defender o animal, anti-inflamação do intestino, e se você se afasta da inflamação intestinal, tem vaca a dia, de verdade. Então, vaca a dia, vaca que puxa a leite por cima. Ok, obrigado. Alexandre Pedroso, tem algumas aqui, e eu vou fazer uma atrás da outra para aproveitar o tempo. Quais são as principais oportunidades que você vê em um sistema de ordem voluntário? Tem umas três horas para responder. Duas, três relevantes que você acha que são bastante interessantes. Eu acho que, em primeiro lugar, a possibilidade de, pelo menos parcialmente, você individualizar o manejo, no caso, a nutrição das vacas. Vamos entender bem isso. Você tem a oportunidade, pela configuração do sistema, de fazer muito mais a nutrição de precisão, tão falada, porque você pode trabalhar isso, eventualmente, vaca a vaca. Eu acho que esse é um... Eu vejo isso como uma vantagem. E o volume de dados e a qualidade dos dados que você tem, sem dúvida nenhuma. E outro ponto, estou saindo um pouco da nutrição, mas a pergunta não foi especificamente sobre isso. Não, geral. Eu acho que a uniformidade do processo de ordem também tem um valor grande. Você não tem aquele problema que a gente vê muito em fazenda, infelizmente, que é, assim, um ordenhador... Foi num churrasco na casa do cunhado, no sábado à noite, a ordem é do domingo de manhã, que, eventualmente, vai ser comprometido. E oscilações em função dessas questões de mão de obra. Acho que isso é uma vantagem enorme. E, ouvindo o que eu ouço muito dos produtores, nas minhas andanças aí, aqui no Brasil, muito mais do que um ganho real em produtividade financeira, é um ganho em qualidade de vida. Isso não sou eu que estou falando. É um relato que eu ouço com muita frequência. Então, assim, daria para escorrer sobre muitas coisas, mas acho que essas seriam as principais. Ok. Mais uma pergunta para você, Alexandre. Tendo possibilidade de se trabalhar com dois, três, alguns lotes com ordem é voluntária, como seria melhor separar os animais nesses lotes de VMS? Alta, baixa, primípora, multípora? Como que seria essa... Vamos falar assim... Essa parte de... Vamos falar assim, como que nós vamos pensar nisso? Primeiro, não vejo uma fórmula única ou uma receita pronta. Acho que o mais importante é escolher o que faz mais sentido dentro da realidade de cada fazenda. Se a gente for tomar como exemplo aquele site que eu coloquei quando eu falo do desvio padrão, você pode ter realidades muito diferentes em termos de homogeneidade de rebanho. Agora, se houver oportunidade numa fazenda que você tem lotes diferentes, trabalhá-los de forma diferente, eventualmente trabalhar com primíparas em um lote, acho que isso faz sentido. Ou você ter como fazer como se fossem clusters por dias de natação por produção, eu acho que isso também, especialmente sobre a ótica da nutrição, possibilita talvez otimizar melhor, ter um custo-benefício melhor. e logicamente te possibilitaria trabalhar nesses tortes diferentes, de repente com rações diferentes, para propósitos diferentes. Então, assim, não querendo me esquivar da pergunta, mas não tem uma fórmula pronta mesmo, você tem que olhar para a realidade de cada fazenda e ver o que faz mais sentido para aquela situação. Eu acho que essa pergunta vale a pena a gente replicar para o Odrion e para o Gustavo que trabalham com possibilidades de ter vários lotes, porque tem grupos diferentes de robôs. O Odrion comentou um pouco sobre a estratégia dele, de a vaca sair do pós-parto imediato e direciona. Então, quais são os principais motivos que você adotou esse manejo na fazenda, Odrion? depois nós vamos para o Gustavo que tem uma realidade um pouquinho diferente. Sim, a gente sempre usou essa maneira de espalhar a vaca por a fazenda, saindo de uma fonte de vaca, uma fonte de vaca que é pós-parto para barracões e deixar a vaca tomar toda a lactação lá, para a gente movimentar a vaca mais. Isso, para mim, é o melhor. dar no momento da fazenda por conta do custo da alimentação que a gente ficou obrigada a movimentar a vaca e ter duas dietas de alta e baixa, mas a verdade é que mais que por conta do custo, porque a gente também teve um ganho de dinheiro aí na hora, mas essa na produtividade baixou, porque a vaca movimenta muito, então você tem que estar movimentando vaca ou debaixo, para mim é ruim para a vaca. Falando do que é melhor para a vaca que para a gente, então, para mim, melhor é ficar a vaca que a vaca esteja num barracão e aí ter feito, misturada a vaca com a vaquinha para se tem uma vaca que está, uma novinha, perdão, que tenha um tamanho bem maior, porque a gente também se importou muito nisso. E se a novinha é maior e não tem muita diferença em o tamanho da novinha quanto a vaca, isso fica fácil ter uma mistura de vaca com a novinha. Em nosso caso, nossa primeira inseminação é acima de 420 kg quando é novinha. Então, essa novinha chega lá no momento do parto, de primeiro parto, bem maior em tamanho. Então, ela pode misturar bem com a vaca no mesmo barracão. Quando a gente fez esse movimento de lote de alta e lote de baixa, aconteceu que muitas vacas estavam com poucos dias em leite no mesmo momento e tinham a mesma permissão. elas acabavam brigando por espaço no robô. E o pessoal falava, patrão, eu não posso passar a vaca direito, sempre fico com a vaca vermelha e a vaca estraga de noite porque estão todas procurando o robô ao mesmo tempo. Então, poderia acontecer porque tem que lutar menos o robô. Teria que ficar mais baixo porque estão com vacas com 50, 54 kg. Então, não adianta muito pensar que vai chegar com 70 vacas no robô com tanta produtividade. Mas alguma vaca vai estragar nessa briga por espaço no robô. Para mim, ou para nós, melhore um barracão com todos os dias sem leite e o que acontece, tomara lhe acontece a vaca que tem 300 dias. Sim, sim. Perfeito. Gustavo, por favor. Seguindo a mesma linha, eu também trabalho com o pós-parto que nem eu comentei. Daí, a disposição eu faço pelo tamanho por causa do meu manejo de cama. Então, vamos dizer, eu mantenho ela lá a lactação inteira. Então, eu não fico mudando ela de norte uma vez que ela foi para aquele lote lá. E... É justamente pelo tamanho. Então, eu vejo que as novilhas menores primeira cria elas ficam no barracão. Daí, a segunda cria que eu vejo que ainda são menores ficam como um grupo de primeira cria que é um grupo um pouco maior e assim vão indo. E daí foi o ponto que eu consegui me acertar com a questão do manejo. Porque senão tem aquela questão delas ficarem ficando nas camas e isso gera um trabalho de você ter que ficar limpando a cama com muito mais intensidade. Então, você tem perca de eficiência de mão de obra e por consequência mais mastite. Cela somática mais alta e você vai acabar tendo muitos problemas. Além de que elas, vamos dizer, outro ponto que eu reparei bastante foi que elas caminham junto, vamos dizer. Então, aquele grupo ele sempre vai crescendo junto e eles vão junto. Então, quando você depois de um ano ali que você vê que o grupo você reconhece as vacas que são no robô elas não competem mais tão intensamente quando você começa com um grupo novo. Vamos dizer, se você colocar 20 vacas que nunca foi naquele grupo lá você já vê que o grupo segrega elas elas começam a competir de uma forma e isso prejudica no conforto delas. Eu vejo que quando eu botava uma vaca às vezes nova nesse primeiro momento de adaptação lá as outras vacas às vezes batiam nela com a cabeça ou tipo ela tentava entrar no robô tirava ela da frente do robô então o ponto de você manter ela caminhando junto ali, manter ela a lactação inteira lá é um ponto que eu vejo que é um ganho do robô de você ter essa eficiência alimentar de ter vaca de alta produção comendo muita ração e tudo e vaca de baixa produção que você não precisa dar tanta comida ela vai parir um pouco mais magra ajuda no score corporal e você ganha ainda o dinheiro de você estar economizando comida Otávio vou continuar com pergunta para você como é feita a rotina do manejo da cama de areia? hoje a gente faz uma ou duas vezes semanal a reposição da cama de areia e o pessoal passa diariamente jogando duas vezes por dia cal na cama mas quem está vamos dizer manejando as vacas assim que ele vê que às vezes uma vaca ou outra eventualmente cagou na cama ele já remove aquele dejeto para não ficar acumulado ali para evitar mastito então é bem simples nesse ponto mais uma pergunta para você qual que é o melhor benefício que você enxerga na utilização do HM100? eu vejo que é mais na parte do devo dizer no cil do retorno assim eu vejo que quando eu utilizo o protocolo o primeiro cil é muito intenso daí vamos dizer no meu protocolo a insininação é sempre na segunda feira do protocolo do robô o domingo do plantão o pessoal que está no plantão reclama que é muita vaca correndo para os lados é muita é muita vaca que tem que buscar mais tudo eles reclamam bastante nessa parte assim e dos lotes que tem HNC não tem essa não tem esse estresse tão forte assim então em termos financeiros eu fiz umas contas mas não é algo claramente mensurável o quanto que é vantajoso mas eu acredito que esse ganho de produção vamos dizer por vaca assim conforme elas vão não dando esse cil tão intenso tem um ganho aí que é compensa com base no uso do protocolo Obrigado Marcelo Catala uma pergunta na América Latina qual a região com maior potencial de crescimento de produção em sistema de ordem voluntário região ou país 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 sem dúvida Brasil sem dúvida porque Brasil que tem mais fazendas leiteiras é o país que tem mais fazendas leiteiras manejadas por os donos que estão envolvidos no ordeño sem dúvida se do ponto de vista de gado aqui de aqui para o sul tem gado holandês puro tem muito bom nível genético sem dúvida Brasil se me lembro 15, 20 anos para trás a produção de Brasil excepto nesta zona que foi sempre um exemplo outras áreas do Brasil foi o país que mais cresceu no nível de produção antes a Argentina estava não sei se liderando mas estava muito acima hoje Brasil está por acima não acho que Brasil ok aproveitando que você está com o microfone Marcelo uma pergunta minha como que você vê esse desenvolvimento dessas fazendas que hoje possuem um sistema de ordem convencional mas já trabalhando 18, 20, 22 horas por dia você vê que essa é uma não é uma tendência mas é também uma solução que as fazendas estão começando a procurar para enxergar viabilidade ou possibilidade de implantação e trabalhar num sistema híbrido isso que você está comentando é o que está acontecendo hoje na Argentina a maioria eu falei que na Argentina temos quase 5 robôs por fazenda mas é um número mentiroso mentiroso porque a maioria das fazendas continuam trabalhando com o sistema convencional e estão crescendo com robôs começam com 3 com 4 eu acho que Argentina vai ser um país que fazenda por robôs vai ultrapassar ao resto em alguns anos porque é a tendência o principal amigo do robôs é isto que é isto é a ferramenta que usam nossos ordenadores no foso por isso que a gente o dono da fazenda não quer mais gente que este enviando mensagem de texto sobreordenando as vacas nós temos um grave problema de mão de mão acho que o sistema híbrido é híbrido entre comisas é o sistema que aqui para fazendas não somente argentina acho que Brasil também vai ser um processo que ademais vai permitir selecionar as melhores vacas para ser enviadas a sistemas robôs aqui vamos Chile vai descer a menos que Odrião e Pablo hagan outro grande investimento considerando o número de robôs por fazenda eles vão descer Brasil vai se manter vai crescer um pouquinho mas o grande salto vai ser em Argentina futurologia estou fazendo futurologia espera que por Alexandre tabela de alimentação por DEL ou produção usar a mesma tabela para primíparas e multíparas primeiras tabelas elas contemplam as duas coisas o DEL e a produção eu acho que se tem se trabalha dessa forma acho que da forma que o Odrião mostrou mesmo aquele exemplo que eu mostrei naturalmente se vai trabalhar com os mesmos critérios porém muito possivelmente com números diferentes para primíparas e múltiplos claro que a gente tem considerar as múltiplas que tem os seus requerimentos diferentes quando você tem grupos de múltiplas lotes de múltiplos lotes de primíparas separadas você naturalmente vai trabalhar de forma diferente agora para mim o fundamental é ter um critério um conceito que é como aquele que eu mostrei o Odrião mostrou que eles têm um conceito uma estratégia para fazer alocação de ração e de novo não existe receita pronta cada fazenda faz a sua e acho que dentro dessa estratégia naturalmente vai se trabalhar taticamente diferente com primíparas do que com múltiplas principalmente em relação a quantidade talvez mas isso sempre de uma forma ou de outra vai estar atrelado a DEL e a produção o que eu acho fundamental e por isso que temos falado a mesma coisa o pós-parto imediato é uma coisa para mim inegociável você tem que focar na saúde tem que focar nisso aproveitando isso para colocar essa mensagem e aí a partir daí cada fazenda vai definir a sua estratégia que ela também está ligada a tabela de arraçoamento as possibilidades que a fazenda tem de fazer a PMR porque se você tem a flexibilidade para fazer uma PMR de uma forma que tem polumosos melhores isso vai impactar também como vai ser montada essa tabela tentando resumir para mim o mais importante é ter um conceito definido uma estratégia montada e a partir daí se ajusta de acordo com as características do rebanho dos locos obrigado Miriam qual que é a sua estratégia de uso ou então como que você utiliza o OCC e conforme ele te aparece o resultado qual a sua estratégia é o seu protocolo é eu vou eu ligo ele a cara dois dias e a hora que ele mostra lá um OCC superior a 200 300 eu procuro você liga ele a cara dois dias e põe para medir todas as vacas não ele faz uma medição por então mas todas as vacas são medidas sim todas as vacas são medidas e as que estão com problema ele mede mais vezes algumas vezes eu espero um pouco mais também para tratar mas aí eu faço lá eu faço o CMT vejo o que é eu estou com uma vaca problema que eu tinha que mandar tem que procurar qual que é a causa que eu não consegui tratar mas em geral eu consigo daí eu pego já no início e consigo tratar facilmente por isso eu gosto muito da ferramenta obrigado Alexandre pensando em aumentar a palatabilidade das ações dos robôs quais as ferramentas que o senhor possui que o senhor utiliza nas suas experiências açúcar educorante sintéticos eficiência no custo qual o principal ponto na eficiência do custo benefício eu considero os aromas como a gente fala na indústria na minha opinião indispensáveis porque as a gente fala muito em palatabilidade né e tem muita discussão sobre esse conceito agora o que se sabe né e a gente ciência já conseguiu mostrar é que as vacas tem um direcionamento por odor por aroma muito forte né então por exemplo vacas identificam vacas em pastejo elas identificam um passo de boa qualidade ou de pior qualidade principalmente usando olfato né então elas tem um direcionamento muito forte por odor então na minha opinião aroma ele é assim tem um papel muito importante sempre deve ser considerado lembrando que todos esses aditivos né eles tem um custo por quilo elevado né mas tem que pensar no que ele traz de benefício né aí uso de açúcar melaço enfim outros que vão dar um se a gente pode dizer isso acho que tem algumas questões aí de um sabor melhor isso também ajuda sem dúvida nenhuma né e evitar eu entendo que isso é igualmente importante alguns ingredientes alguns elementos que podem jogar contra né por exemplo tem que ter muito cuidado em adicionar gordura nesse tipo de pellet que pode comprometer essa aceitabilidade níveis de minerais por exemplo né então talvez seja igualmente importante você usar o aroma usar um açúcar meláço o que seja o que se tem disponível e também evitar esses que podem podem jogar contra e aproveitando o gancho também acho que igualmente importante essa questão de tornar o pellet ser mais atrativo desculpa é usar alguns ingredientes alguns elementos que também vão contribuir para a integridade desse pellet para PDI por exemplo eu considero que de maneira geral o uso de farinha de trigo por exemplo em níveis 4 ou 5% na composição do pellet ajuda bastante a dar integridade como um exemplo então essas coisas são fundamentais eu queria estender essa pergunta para o Drion que a gente viu que eles estão começando a fazer um trabalho com uma fábrica de ração lá dentro tanto para consumo como também possibilidade de comercialização qual é importante essa parte de palatabilizante que vocês estão dando foco nisso e quais são os produtos que vocês estão pensando em utilizar na fábrica a gente tem uma fórmula que tem há muito tempo já que muda principalmente dependendo dos costos das matérias-primas commodities mas como o Dr. falou a gente usa farinha de trigo sempre em níveis perto entre 10 e 15% para buscar um PDI alto usa aromas aqui de pessoal de brasileiro também fornece aromas para a gente tem muita coisa aqui de Brasil e usa melassa melassa nosso caso é de beterraba não fala assim beterraba beterraba em pó remolacha pó ou pastoso não tem 60% de matéria seca pastosa tem um sistema que agrega o pellet tem um sistema de bombeio que garanta que distribui no mezclador está todo já arrumado adeitado principalmente melassa açúcar tudo o que você falou a gente usa há muito tempo e eu acho muito importante usar um nível de açúcar perto de 2% abaixo abaixo disso eu acho que não faz muito sentido usar açúcar mas açúcar como tal melassa e aroma tem esse investimento aí porque eu acho muito importante porque a gente usa gordura então tem que disfraçar esse cheiro esse sabor que tem a gordura no pellet porque a vaca quando para quanto por cento perto de 3% de gordura como um nível de gordura bem maior desde aqui quando eu vim agora é pouco para Santa Catarina está falando com o pessoal de cooperativa que faz muita quantidade de pellet e ninguém usava gordura eu achei estranho porque porque um dos desafios principais da fazenda que eu visitei tem produtividade bombando lá em cima por reprodução tem ainda um espaço para melhorar então a vaca que come muito lá em cima no pique também come muito mais gordura do que o animal que está no final da lactação para não engordar toda essa turma então tem que aí tudo tudo mais para o animal que está lá no pique então eu forneço gordura na pele para enmascarar essa gordura para disfraçar ela esse cheiro esse aroma melace e tudo mais nada de minerais como o professor o doutor falou nada de minerais não uso nada ainda também achei estranho usar minerais e poderia estar usando mas se você agora falou que não é bom com certeza não usa porque preciso consumo alto ok odrion para você poderia descrever a rotina dos três operadores do robô os dois que ficam durante o dia e o plantão à noite qual que é a rotina deles mais ou menos pré-definida agora a gente tem que arrumar isso porque a gente mudou isso e tem esse slide aí que eu sei por que trocou a lei trocou recentemente então tem três turnos uma pessoa por turno tem uma pessoa que tem um assistente que tem um operador ou seja em realidade a gente tem dois níveis de dois níveis de trabalhadores de colaboradores a gente chama de colaborador que é um pessoal que é operador e um pessoal que é assistente assistente está só de oito da manhã a quatro da tarde agora e o que faz assistente assistente acompanha o operador para fazer principalmente ele teste a procura de vacas e detecção de macete por MDI porque pela quantidade de vacões e tudo mais é muito difícil para a gente fazer a pesquisa de MDI no robô e como o robô não está em um poço embaixo tem o nível do chão então fica difícil então a maioria das vacas são pesquisadas na cama mesmo então se a gente joga coloca a vaca na cama e passa uma fita por detrás da perna da vaca e a vaca fica assim tranquila então tem que precisa de um pessoal que levanta a cola da vaca rabo 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 da vaca para que a vaca fique quieta e está outro pessoal com um fundo escuro aí uma equipe de fundo escuro aí pesquisando se a vaca tem mastite ou não tem mastite clínica e uma das principais funções desse assistente é isso porque fica difícil fazer sozinho mas tem pessoa que faz que tem muito conhecimento a vaca fica tranquila fica quieta e ele faz sozinho mas em barracões que são em módulos que são com dose com certeza tem um assistente para fazer isso e outra coisa que eles fazem é ajudar no incompleto estou falando só do assistente assistente ajuda o operador e assiste incompleto se ele está ficando de olho sempre com 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 o telefone na mão esses caras vivem todo dia com o telefone na mão a diferença é que deve ser pessoa que você não gosta está trabalhando com o telefone e não sabe se está olhando whatsapp está olhando instagram sei lá agora tem que ter incompleto se a gente tem uma meta no dia de ordem por turno e tem uma meta de incompleto por turno tanto faz para a gente não adianta muito para a gente estar monitorando o que ele está fazendo ao final do turno ele tem que atingir a meta de ordem ele tem que atingir a meta de incompleto então se ele está olhando o celular sei lá responsabilidade dele no final a gente evalua turno a turno do trabalho do trabalho dele então então isso assistência de incompleto ajuda na ordem procurar vaca vermelha ou vaca por permissão às vezes às vezes procuram as vacas já quando tem permissão por leite por produtividade eles procuram vaca conhecem muito as vacas como são como são módulos e ficam todo o tempo com as vacas começam a conhecer as vacas e limpeza muito limpam áreas de espera saída de pedilúvio limpam o chão que fique sempre limpo para manter o estándar de limpeza da fazenda na verdade o estándar de limpeza tem que ser bem alto quando você vai para a fazenda às vezes passa com sapato nem suja os sapatos para passar para o robô tem muita visita lá então tem um estándar de limpeza maior então está o pessoal jogando água para limpar tudo e tal isso é o que faz o assistente e o operador está envolvido em câmbio de teteira tubo corto tubo largo cada 15 dias por 5 mil ordens e tal troca isso está encarregado por a gente chama panas você aqui também panas quando o robô falha eles têm conhecimento o operador tem conhecimento de as principais panas acima disso está o coprincente de lavar o dealer o representante de lavar lá que tem um equipe técnico que está praticamente lá na fazenda então se eles não tem como o coprincente assiste ou ajuda a gente mas eles podem resolver as principais panas do robô que são simples para resolver perdida de vacio e tudo mais e câmbio de filtro câmbio de filtro de ordem cargam caminhões faz a descarga carga de caminhões porque a gente colheita com caminhões da fazenda leite em cada ponto de colheita não tem tanque de leite e detecção de mastite ajuda no cio como eu falei assim e basicamente assim passam quase todo turno caminhando caminhando todo procurando vaca doente e tudo mais tratamento de mastite após detecção de MDI vem o tratamento então tem que levar vaca para o robô procurar a ordem e depois colocar antibiótico a veces a gente não usa antibiótico usam uns bolos interruminais que são naturais para se afastar do antibiótico se é mastite bem leve mas é mastite forte antibiótico e também pegam amostra para mandar para o laboratório para determinação de qual é que a bactéria que tem a vaca se é bactéria ou tomara não seria micoplasma porque a vaca vai embora e tudo isso faz operador operador que é pessoa encarregada que tem um salário uma renda maior e na parte noturna isso é no dia todos os movimentos no dia de noite de noite fica sozinho se passou só atendimento de incompleto limpeza e ordem e quando tem panas que já dura muito tem um pessoal de manutenção que fica de noite com ele mas esse pessoal que fica é só uma pessoa para toda a operação e se ele não pode está com o princípio e se não pode acorda de lavar e se não acorda de lavar outro dia tem uma briga meu Deus é isso Catalá Marcelo naquele gráfico de possibilidades de sistema de ordem paralela ou então ordem convencional rotatória e robô apresentava que assim um rebanho de até 120 vacas ficaria um pouco inviável pelo custo ou custo de manutenção se trabalhar com o sistema de ordem voluntário pergunta o que fazer é se compreende você diz que 120 vacas seria Sim, a caída do custo de produção é porque, à medida que você vai colocando mais robôs, o salário dos gerentes vai diminuindo, vai licuando o custo fixo. Proporcional. Por isso, não é por que sai caída. Essa curva não continuava até o final. No caso de, por exemplo, Ancalis, onde tem 90 robôs, seguramente pode ir descendo, mas quase estabele. A pergunta é se eu tivesse somente 120 vacas, vou por robôs. Se você me tivesse feito essa pergunta 15, 20 anos antes, eu teria que dizer, no, robôs, por que aqui, na América Latina, temos muita gente, muita mão de obra? Não justifica. Hoje eu sou o primeiro defensor dos sistemas robôs. Antes eu questionava por que a nossa empresa investia tanto em investigação e desenvolvimento, por que não investia mais em rotatórios. E como eu pensava, havia muitos que estávamos... No tempo nos deu... Não nos deu a razão. Dijo, estávamos errados. Eu acho que a tendência é correta. Se o ideal, no caso de Miriam, que tem um robot, dois robots, é o mais eficiente desde o ponto de vista de... Quando eu comparo o sistema robôs contra um sistema convencional. Um sistema convencional tem um... muito mais investimento. O nível de investimento é similar. E o retorno que geraria um sistema robôs por incremento de produção, saúde animal, etc., etc., é muito maior. Eu tenho um cliente que fiz uma... Eu perguntei por que você decidiu colocar o robôs. Estou cansado de que meus operários rompan... rompan... rompan as vacas. Estraguem as vacas. Então, se eu fosse somente... Eu tenho 170, 140 vacas, vou somente por robôs. Só um... Marcelo, só vê se eu entendi correto. Naquele seu gráfico, você colocou lá o salário de um gerente bem pago da propriedade. Por isso que, com fazenda pequena, ficava muito alto. Numa propriedade familiar, o salário já está incluso dentro do pacote de qualquer forma. É uma economia de escala. À medida que você tem mais robots, por exemplo, ele comentou que tem somente uma pessoa na noite para... ou duas pessoas para controlar uma grande quantidade. Sem dúvida, são economias de escala. O robô é sensível em economias de escala até certo ponto. Certo ponto mil e pico. Isso não indica que somente vai funcionar assim. Temos um projeto na Argentina que vai ordenar seis mil vacas, o mesmo tamanho do Ancali, e quer somente robôs. Não... Queria fazer um comentário só porque... Me corrija se eu tiver entendido errado. Mas o Marcelo não falou que é inviável com o número pecado. Claro. O custo... Percentualmente, quanto menor o número de vacas, a participação desse custo vai ser maior. Mas em momento nenhum pelo que é inviável. Porque a pergunta foi... Perfeito, perfeito. O ponto que a gente tem que lembrar, só adicionando a resposta, é assim, o maior benefício de ordem voluntária em relação à parte financeira é a eficiência de conversão alimentar. Depois disso vem sanidade de glândula mamária, depois vem leite, e a consequência disso é bem-estar. É qualidade de vida, é bem-estar dos animais, é bem-estar de rotina, é você poder ter um padrão de trabalho. Mas o primeiro ponto de referência, vamos falar assim, de retorno financeiro, é a eficiência de conversão alimentar. Foi esse um dos pontos de eficiência do Gustavo, do Odrion e da Miriam, para uma definição. Porque se coloca mais leite com menor, como fala assim, custo de matéria seca ingerida. Pode falar. Odrion, uma pergunta rápida. Você faz um trato por dia? Você põe algum conservante na dieta para que se mantenga todo o dia, e não se caliente, e não tenha problema com essa dieta? Não. Não. Qualidade... A gente faz isso inclusive no verão. Sabe por que não esquenta? Por esta ação. A gente não bate no silo, extrae material. Se você traz material fica frio. Mas se você bate esse silo, antes de sair do silo, essa silagem antes de sair do silo, já vem esquentado, bem quente. Está ligado nisso ou não? Está aí. Claro. É só uma aclaração com respeito à caída no custo. Quando você tem um solo robot e tem um sistema inteligente, guiado, tem que ter as mesmas portas com um, com dois, com três, com quatro. É o mesmo. Aí também, o Dell Pro, etc. Muitas coisas, investimento também, tem que, praticamente, o custo de obra civil, de instalação, de edificio, é quase um robot, dois, é quase o mesmo. Essas coisas são importantes. Essa economia de escala é importante. Por isso essa licuação também. Não somente o custo do gerente caro. O gerente, agora nutricionista, nutricionista de fábrica de jazões. Todo por mim. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Está ficando caro, tem que trabalhar mais. Não, mas, pegando esse comentário de Marcelo, eu falo assim, foi por conta disso que a gente superlotou esse barracão e virou robô. E nessa análise econômica que a gente tem, pessoal lá que analisa economicamente todo o negócio, né? deu para superlotar 120% e levar lá, colocar mais uma unidade, né? e superlotar. Por quê? Porque estava teto, chão, estava tudo feito. Pessoal era mesmo, com dois ou com três. Então, é o mesmo que está falando Marcelo, dá para ter um barracão com três. Eu acho que o mais ótimo para ter um barracão utilizado é se você pode colocar três, coloque três. Porque está todo esse investimento, porte e tudo mais. Perfeito. Alguma pergunta a mais? Ou vamos... Acho que a Carol trouxe uns brindes aí para a gente, para a gente poder encerrar e fazer um sorteiozinho para a gente ir embora mais feliz. Carol, você está com a lista? Vamos fazer o seguinte, nós temos 240 números. Então, acho que são quatro brindes. Vamos pedir para a primeira pessoa pegar o número de 1 a 60, de 60 a 120 e assim vamos. A Miriam escolhe o primeiro número. Isso. De 0 a 60. Depois, se a pessoa não estiver aqui, que bastante gente já precisou e ordem a vaca, vamos pegando o número acima para a gente não ficar com muito tempo. o número de 0 a 60, Miriam. 51. O que o 51 vai levar? Vamos ver aqui. Vamos, Carol. Edson Luiz Pereira da Silva, o Macacão de Laval. Por favor, Miriam, você pode entregar para a gente? Aê! Está presente! Próximo é um livro. De 61 a 120, Odrion. 87. Mira, mira, mira. Não, sobe, sobe, sobe. Sobe, próximo. 88. Jefferson. 120 a 180, Odrion. Ainda foi você? Marcelo? Alexandre. Alexandre, 120 a 180. 143. 143, uma mochila de Laval. Não, não vale. Tá bom, vai. Só porque dá grave. para carregar as coisas do Otávio. Para carregar as coisas do Otávio. Gustavo. 180 para cima. Até 240. 197. Jonathan Koch. Fia da mãe. Esse vai para a patroa. Senhores, muitíssimo obrigado. Se não há mais perguntas, encerramos o dia de hoje. Eu queria agradecer Alexandre, Miriam, Gustavo, Marcelo, Odrion, pela presença e disponibilidade de a gente estar aqui compartilhando a experiência de vocês. Agradecer a presença de todo mundo até agora, que já são quase 5h30. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e cada um levado um pouco da experiência desse pessoal para casa. Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigado. E agradecer o pessoal que participou pelo Canal do Leite. Quem não teve possibilidade de estar aqui presente, muito obrigado pela presença, pessoal. Contamos com todos. Obrigado. 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 Obrigado.